Se você está planejando uma viagem para a França, então certifique-se de ter cuidado com as estradas que você vai pegar. Elas podem simplesmente desaparecer. Mas para aqueles que gostam de emoção, existe um lugar na França chamado Passagem du Gauze e é uma estrada que liga o Golfo de Bourneuve com a ilha de Noirmoutier. Mas todo cuidado é pouco. A estrada é considerada perigosa. Sinais alertam as pessoas para evitar a estrada quando é inundada. Embora as marés são marcadas com precisão em grandes sinais em ambos os lados da estrada, a água chega a um ritmo incrível. Por duas vezes, todos os dias, quando a maré alta sobe, a longa passagem desaparece 4 metros abaixo da água. As pessoas usam a estrada duas vezes por dia durante algumas horas. Antigamente, a passagem era a única passagem para a ilha. Porém, desde 1971, uma ponte faz ligação com a ilha, mas a estrada acabou se tornando um ponto turístico e durante a maré baixa, centenas de turistas e moradores fazem caminhada no local. A fim de evitar carros afundando na areia, uma estrada de paralelepípedos foi construída. Mas, tente não desobedecer os avisos. Isso pode sair muito caro para você. O que deveria ser apenas um passeio pode se transformar em algo pior. Mas, vamos pelo lado bom. O lugar é maravilhoso e não é à toa que as pessoas ficam deslumbradas pela paisagem. Mas, diz aí, uma eventual emergência. Você teria coragem de atravessar a estrada no começo da maré alta? Você seria corajoso? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho